Os preços das mensalidades em cursos superiores financiados pelo FIES vão ser acompanhados de perto pelo Governo Federal. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Bom, como vai ser feito esse acompanhamento e por que dessa decisão? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Este acompanhamento do Governo Federal vai ter um prazo de dois meses, 60 dias, e no término desse período vai ser apresentado um diagnóstico sobre o comportamento das universidades e faculdades em relação aos reajustes das mensalidades. Segundo o Ministério da Educação, a ideia é dar tranquilidade aos estudantes que fazem parte do programa de financiamento estudantil. Isso porque tanto os alunos quanto as alunas se comprometem. Eles têm a responsabilidade de pagar pelo curso financiado junto ao Governo Federal. O tempo para os beneficiados se organizarem e começarem a fazer o pagamento é de 18 meses, um ano e meio depois da conclusão do curso. Agora, Paulo, qual foi o índice de reajuste aplicado pelo MEC, o Ministério da Educação, e aplicado justamente nessas mensalidades deste ano? Bom, Aline, o Ministério da Educação aplicou o índice de reajuste de até 6,4% para a mensalidade dos cursos das universidades e faculdades que fazem parte do programa de financiamento estudantil. O MEC utilizou o índice oficial de inflação registrado no ano passado no Brasil, que foi de 6,41%. Segundo o Ministério da Educação, atualmente o FIES conta com 1,9 milhão de contratos no país. E neste ano já foram firmados pelo menos 196 mil novos contratos. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Tchau, Paulo.